Fala aí gente, eu sou Lucas D'Ocas e nesse vídeo aqui falarei para vocês sobre como são os, ou como eram no caso, os castelos por dentro ao longo da Idade Média. Essa foi uma dúvida que, se eu não me engano, foi da Juliana. E aí eu pensei, tipo, nossa, as pessoas, vocês podem ter essa dúvida também. Então, tipo, obrigado por sua dúvida e eu tentarei responder de forma mais clara aqui, mais específica com esse vídeo. Porque eu acho que realmente é uma dúvida válida e muitas pessoas vêm fazer confusão e não devem ter certeza. Lógico, alguns sabem. Para quem realmente já foi em um castelo, já... um castelo histórico, não um castelo reconstruído, sabe como é por dentro. Mas para quem não foi, tipo, com certeza daí tem muita essa dúvida, porque ver série, ver não sei o que... E aí ver toda aquela mobília, toda aquela decoração, as tapeçarias... Cara, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é quebrar esse mito aí de que o castelo é tudo aquilo, aquele luxo. Sim, você entra achando, mas aquilo nem é tão luxo assim. É mó rústico, não sei o que. Velho, o que nós vemos nos filmes medievais, séries e coisas assim, são normalmente os ambientes mais luxuosos do castelo e não os menos e mais confortáveis. Aquilo ali, tipo, é digno dos aposentos do rei, o que a gente vê. Sala do trono, coisas de nobres poderosos, nos salões principais, assim. Porque, tipo, fora dos salões e coisas do tipo, não é tudo aquilo. E olha que aquilo ali parece pouco, né? Principalmente porque alguns devem imaginar que a realeza vive nos rococós da vida. Não. Rococós da vida surgiram após o final da Idade Média. O conforto, tipo, as mobílias, a parte interna do castelo, não era nada tão confortável assim. Lógico, era muito mais confortável ainda do que outros ambientes. Mas não era nada tão exagerado quanto a gente gosta de achar, assim. A primeira coisa que você tem que saber é que dentro de um castelo, principalmente um castelo de pedra, a tendência natural é que o ambiente se pareça com uma caverna, porque afinal é um ambiente todo formado de pedras, igual a caverna. Então, é um ambiente naturalmente frio por dentro. Sim, castelos são frios por dentro, independente da época do ano. E isso é natural, pelo material que é feito, pela grossura das paredes, coisas assim. Principalmente os de pedra, como eu falei já. E, por isso, tipo, uma coisa muito comum em castelos eram lareiras e braseiros, pra esquentar o ambiente. Mas, tipo, nem todas as lareiras eram coisas monstruosas, decoradas, bonitas e coisas assim. A maior parte eram simples braseiros, pra só manter o ambiente quente. Porque, afinal, a preocupação estética não era tão grande assim no passado. Outra coisa que é importante lembrar é que, por dentro, a maior parte dos cômodos de um castelo eram de parede bruta de pedra, não tinha tapeçarias, tapetes. Às vezes tinha uma porta, assim, às vezes nem isso tinha, era só um arco. Mas é uma coisa super simples, e, tipo, O que que havia nos cômodos de um castelo? O que era necessário pro cômodo? Apenas isso. Com exceção de aposentos reais, salas de tronos, salões de festas, locais onde o nobre fazia a coleção de alguma coisa. Tipo isso, que tinha alguma coisa, assim. O resto era um cômodo simples, com apenas o que tinha que ter dentro dele. Com o que era necessário, tipo, um banheiro. Tinha apenas o assento pra você poder sentar e fazer suas necessidades e só. Muitos não tinham nem porta, assim. E alguns não eram nem cobertos, pra falar a verdade. Isso pra vocês terem uma noção. Alguns ainda tinham um paninho pra você não sentar direto na pedra gelada, assim. Outros nem isso tinham. Então, tipo, um castelo normal é muito simples por dentro. E mesmo os castelos mais refinados era aquele estilo gótico, rústico, sabe? Que a gente vê em filmes de idade média. Mas isso é a parte mais refinada do castelo, assim. Porque o resto, eles não tinham por que se preocupar com isso. Porque o castelo é uma construção defensiva. Não é uma obra de arte, um museu, coisas do tipo. Hoje são, mas tipo, no passado não eram. Então, não havia preocupação estética tão grande com tudo. Apenas na parte onde o rei fosse estar. Onde o rei, ou o nobre, ou sei lá. Mas tipo, não tinha por que a guarita ser super decorada. Entendem? Então, essa é uma parte já meio falsa, assim. Outra coisa que é importante ressaltar é que nem todos os móveis dentro do castelo eram móveis bons, de boa qualidade. Excelentes, bem acabados e coisas assim. Não! Eram coisas super rústicas, normalmente. Por exemplo, um salão de refeições. Com exceção da mesa do rei ou do nobre. As demais mesas... Sabe aqueles bancos, assim, coletivos? Tipo de mesa de piquenique? É tipo aquilo. É tipo aquilo, os bancos. Mesas compridonas com bancos compridões. Sem lugar pra apoiar as costas atrás. Por sinal, a maior parte dos lugares pra sentar eram apenas bancos. Sem um grande apoio pras costas. Poltronas não eram coisas tão comuns na Idade Média. Outra coisa importante de falar é que, tipo... Mesmo os cômodos mais refinados, tipo os quartos, coisa assim, da nobreza. Também não eram tão exagerados, assim, cheios de armários e não sei o que. Não, tipo, tinha alguns baús onde guardavam as roupas, as coisas do nobre. E a cama. Mas eram baús. Tipo, não era um negócio... Um armário grande, super decorado, bonitinho, com várias gavetas pra distribuir as coisas. Não, era só um baú. As coisas ficavam dentro do baú. Em alguns casos dá pra se presumir que ficavam dobradas. Em outros até jogadas. Mas era só isso. Lógico, em aposentos, assim, de dormir ou de... Ou aposentos que estavam de um calor maior, assim, tipo... Provavelmente haveriam mais tapeçarias, porque a tapeçaria não é só decorativa. Ela é feita pra esquentar o ambiente também. Mas, tipo, a maior parte das tapeçarias eram tapeçarias simples. Sabe aquelas super tapeçarias decoradas, não sei o que? Aquilo é coisa de sala do trono, só. Ou do quarto de um rei. Quartos de nobre... Até tinham tapeçarias, mas tapeçarias mais simples. Com bem menos coisas. Afinal dá trabalho, foi uma tapeçaria elaborada e... Nem sempre as damas, tipo... Que faziam as tapeçarias eram as damas dos nobres naquela época. Eram tão habilidosas, assim, pra fazer uma coisa tão grande. Tão exageradamente boa. Exageradamente boa, assim, exatamente... Exageradamente detalhada. Então o que era normal de tapeçaria? Brasões. Símbolos da família. Imagens do castelo. Imagens religiosas. Tanto no sentido cristão, quanto no sentido pagão. Imagens de pessoas importantes da família. Isso que havia nas tapeçarias. E não era todo lugar que era ricamente decorado com tapeçarias. Enquanto as salas de armas, elas não tinham suportes bonitinhos que a gente costuma ver nos filmes e coisa assim. Muito provavelmente armas ficavam jogadas, empilhadas. Ou colocadas em de baús e caixas, coisa assim. Porque afinal, montar um suporte daqueles numa parede não era uma coisa simples na época. Então é de se presumir que não fazia sentido... Sem falar que não fazia sentido mantê-las como decoração ali. Porque afinal, armas eram realmente armas. Utilizadas pra combate, não pra decorar. Até haviam armas decorativas, mas elas não ficavam em salas de armas. Elas ficavam em salões, em salas do trono e coisa assim. Outra coisa interessante é que, tipo... Muitas das camas em castelos não eram camas, assim... Com estrutura de madeira, um bom colchão e coisa assim. Era normal um colchão no chão fora da... Tipo, dos quartos dos nobres e dos funcionários mais altos da nobreza. Era normal cama no chão, assim. E quartos sem cadeira nenhuma. Ou com apenas uma cadeira simples. Aí, além do que eu falei já... Todos esses detalhes... Vamos falar das janelas. Isso é outra coisa que causa muita confusão pra maior parte das pessoas. Que imaginam lindos vitrais no castelo e... Não sei o que... Todos decorados. Primeiro, vitral é coisa de igreja. E de... E novamente, de sala de trono. Por que tudo na sala do trono? Porque o rei tem que mostrar poder. Mas enfim... Depois eu falo sobre isso mais detalhado. Mas, tipo... As janelas dos castelos, de vez em quando, tinham vidro. Ou uma portinha de madeira. Às vezes nem isso tinha. Porque é complicado fazer uma coisa dessas. Então, muitas das janelas eram só abertura mesmo. Mesmo porque na Europa não tem mosquito, que nem tem aqui no Brasil. Então, tipo, eles não tinham tanto que se preocupar com isso. Então, era só abertura. Só a fresta mesmo. Não tinha como fechar. E... Naquela época, eles também não se preocupavam tanto com privacidade. Então... Sem falar que, tipo... Quem que ia querer ficar controlando a vida dos outros lá? Mas enfim... A maior parte das janelas eram meras aberturas na parede. Com... Algumas com arco. Outras sem arco nenhum mesmo. Mas, tipo... A maior parte delas não possuíam vidros. Ou venezianas. Ou coisa assim. Isso era um luxo. Muito grande até. Diga-se de passagem. E era difícil moldar uma dessas para uma parede de pedra. Além disso, tipo... Nem todos os ambientes eram completamente higienizados. É lógico. Talvez a higiene fosse um pouco maior do que alguns pessimistas e monstros sobre a idade média. Mas, tipo... Não. Não era aquela coisa super limpa também, né? Era um ambiente razoavelmente sujo. Empoeirado. Mofado. De certa forma. Um pouco. Criava bolor com uma certa facilidade. Não vou falar que era um ambiente que cheirava esgoto em todo lugar. Porque, tipo... Realmente, tem lugares que cheiravam esgoto. Mas, tipo... Dentro do castelo, pelo menos, havia um certo cuidado com a higiene. Porque o nobre não queria ficar doente. Eles acreditavam que doença seria a melhor... A forma mais rápida deles morrerem dentro de um cerco. Então, pelo menos, essa parte... Alguma higiene, assim, tipo... Retirada dos ejetos humanos. Ocorria. Mas, tipo... Bolor. Pó. Teia de aranha. Essas coisas haviam, sim. Em muitos cômodos. Não é nada surpreendente, tá? E... Aqui eu já falei de quase tudo. E agora, como você está pensando... Tipo, sim. A sala do trono é um ambiente de poder. E, por isso, é o ambiente mais decorado e bem cuidado do castelo. Porque é lá onde o rei ou o nobre tem que mostrar seu poder e sua glória. Porém, agora que eu já falei tudo... Isso é... Tudo que eu falei aqui é na Idade Média e em castelos europeus comuns. Porque haviam castelos de europeus islâmicos. E os islâmicos, pelo menos naquele momento, eram mais higiênicos e bem cuidados. Então, tipo... Se você for visitar a Alhambra ou algum castelo espanhol de origem islâmica, vocês provavelmente verão ambientes super limpos, decorados, bem planejados, com água circulando pra poder tirar as impurezas dele e coisas assim. Belos jardins, áreas arejadas. Então, tipo... Nesse tipo de ambiente, provavelmente vai relembrar uma coisa mais sofisticada dos filmes ou até de coisas tipo Game of Thrones, assim. E outra coisa importante lembrar é que o que eu falei ocorreu durante o período medieval. Porque depois da Renascença, depois do fim da Idade Média, quando os reis se tornaram reis absolutistas e passaram a ter mais poder e mais dinheiro, eles também super renovaram o castelo deles por dentro e fizeram virar aquele rococolo chuoso que a gente vê nos filmes. Mas isso ocorreu depois, no final da Idade Média, tá? Em alguns casos, no finzinho dela. Ainda durante, mas bem no finzinho. Mas é isso. Por esse vídeo aí, espero ter respondido a dúvida de vocês aí. Obrigado pela atenção e... Até a próxima. Falou!